Mais uma partida da semifinal. Sem final? É o time da fase, hein? Jonas vai parar. Jonas vai parar, né? É, Jonas vai parar, hein? Torneio do Paraíba. É o torneio do Paraíba, hein? Aqui, direto. Riachudo 2. Riachudo 2. Olha aqui, Riachudo 2. É o Zara Dix Doki Bar, hein? Melhor vado é cantar... Do Riachudo 2, hein? Ô, mano, tá com sono, né, porra? Tá mole, hein? Levanta a cabeça. Aqui é só perder e dormir, hein? É o canal Sinuque do Recanto. Fazendo história, Riachudo 2. Bola bem batada, amigo. Que bola, hein? Ô, Paraíba, sai no meio, Paraíba. Tem que jogar, Paraíba. Bem jogada, hein, para o Beguiça. Bem jogada. É o canal Sinuque do Recanto. Errou, amigo. Errou. O canal Sinuque do Recanto, direto. Gato. Gato 2. Gato 2. E esse Gato de gato 2. Gato 1. Gato 2. Gato 2. Gato 2. Tomei do Paraíba Tomei do Paraíba Rodeio do Paraíba gravando aqui ao vivo o torneio do Paraíba Leandro, é o torneio do Paraíba Leandro, é o Leandro aqui com a gente Vira aqui, vira aqui Leandro, ao vivo Ó, esse é o Leandro, hein Vindo o resto do dois Direto do Ao vivo Ó, que bola, hein Que bola Nós esperávamos a bola, hein Seu nome? André, André Marmorari Fala aqui, fala aqui um pouquinho Dá para ir com a gente, diga um pouquinho Esse é o André André, aqui O André O André Fala aqui um pouquinho que vai Guia com dois Esquece o caminho da Guia com dois Ao vivo Canal Siluque do Recanto Tá difícil, só defesa, hein É a última partida? Ah, que bola bonita, hein Migo Mata bonita Entendeu? Hora. Hora Hora Que bola, hein? Que bola, hein? Que bola, hein? Bem jogado, hein? Ao vivo o canal aqui do Recanto. Eu vim, todos. Eu vim, todos. Eu vim. Eu vim, todos. Mãe, amigo Que fechado o jogo, hein Que fechado o jogo, que fechado o jogo, que fechado o jogo, hein Que é a S14, o ECA da Turma, o ESP2, o ECA dos dois É o torneio do Paraíba, o primeiro torneio do Paraíba Fazendo sucesso, hein Lotado de gente É o torneio do Paraíba, hein Aqui de onde? É o ESP2, o ESP2, o ESP2, o ESP2 Ô, amigo, vai devagar Vai devagar Tá armado Não, fazendo só Gravando, gravando Não, tem canal Eu gravava amanhã, amanhã foi Imagino que nós vamos agora live, né Das foi Dessa É o É o Ó, se eu não me quiser É o que no meu ponto É o Ó Ó Ó Ó Ó Ó Raimundo, ao vivo, para o canal Siluquia do Recanto. Aqui no IASPUS 2. IASPUS 2. IASPUS 2. IASPUS 2. O canal Siluquia do Recanto. É o canal Siluquia do Recanto. Ao vivo. Está demorando. O canal Siluquia do Recanto. 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 É o IASPUS 2. É o IASPUS 2, está ouvindo? O bar do... O torneio do Paraíba. É o torneio do Paraíba. Alô pessoal. É o torneio do Paraíba. Travando ao bicho Torneio do Paraíba Que hora, hein? Olha o Morrela primeiro jogado, hein? E agora? E agora? Olha o Morrela primeiro jogado Não era isso, querido, né, amigo? Não era isso, aconteceu Errou! Não era isso, querido, recanto, direto É 14, verso 2 É que é 14, verso 2 É que é o MorrelaIK Aí, cara, vai É que é o Morrela spicy É que é o Morrela Dói tudo Ah, fala o Morrela E bora, hein? E bora! E bora, batata! Tivendo que é ficar todos os acusados do Conselho do Paraíba. Dala do Inksokimá. É o Dala do Inksokimá, hein? Gravando. E hoje... Tá cansado? Cida, cara aí! De levantar! Só peço! É o canal do Inksokimá. Ganhado? Distrito do Paraíba, hein? Vamos ver para aí, mãe. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 Vamos ver.